E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma polêmica do dia, olha só Fernanda Souza, ex do Tiaguinho, a mídia Chiquititas assume amor lésbico e foto do casal bomba na internet É uma linda mulher, olha só A atriz Fernanda Souza que interpretou diversos papéis de sucesso na televisão Como a jovem Milly de Chiquititas revelou que está vivendo um romance neste momento com uma jovem Essa é a primeira vez que Fernanda Souza assume estar em um relacionamento lésbico Anteriormente, Fernanda estava com o cantor romântico Tiaguinho A união dos dois terminou em 2019, no mês de outubro A publicação contém um texto escrito pela própria atriz Fernanda Souza que diz Conhecer a cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor Vejam só, Fernanda Souza fez questão de comemorar um novo romance ao lado de uma mulher A artista lembrou que quer viver os seus desejos e ressaltou que ambas estão gratas por terem se achado em seus caminhos Vejam só, a partir de agora vamos mostrar aqui a foto que ela publicou e foi divulgada pela artista Que escreveu ainda, amor é amor Vejam só, a imagem do casal bombou nas redes sociais A publicação conta com mais de 40 mil comentários e cerca de um milhão de curtidas no perfil do Instagram De Fernanda Souza Esses números são até o fechamento deste vídeo Olha só, Fernanda Souza que assumiu seu romance lésbico anos após o término com o Tiaguinho Bem, a nova namorada de Fernanda Souza tem um perfil na mesma rede social, no Instagram Contudo, a moça deixou como privado para que ela própria possa autorizar as pessoas que vão segui-la No momento, ela conta com 200 seguidores de confiança O ex-marido de Fernanda Souza, o cantor Tiaguinho, deixou uma mensagem para a atriz e sua namorada A artista parabenizou o casal pela união e ressaltou a necessidade de se falar sobre o amor Tiago disse o quanto a Ama, a Fernanda e a Eduarda, que seria no caso o seu par perfeito O músico garantiu que estará sempre ao seu lado para o que precisar Outros famosos mandaram mensagens carinhosas a Fernanda Souza e sua nova namorada na área de comentários da foto Olha só pessoal, o nome da moça é Eduarda Porto Vejam só, deixem aí nos comentários o que você acha do relacionamento de Fernanda Souza e Eduarda Porto Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal